Eu não tinha dinheiro, eu nunca achava bonito, eu nunca achava pônei Finalmente vou escolher as fotos que o Giai mais tem vergonha na vida dele Como ele causou comigo no ano novo e me prometeu qualquer coisa, eu escolhi dividir isso com vocês Vem rir comigo Eu nunca faria isso Primeira foto, vamos lá O que é esse Sharp? Mas essa época eu não me achava bonito Não, mas... Eu realmente, eu genuinamente olhava e falava, velho, eu sou muito feio É questão de, tipo, o que é esse Sharp assim, tipo... Você, essa camisa balançada... E você tava... E você tava... Campos do Jordão Ah, por isso que você tava com o Sharp, agora tá explicado E você vestiu, velho Olha a minha cara, velho Ou eu tenho o cara de mais velho do que eu tenho Ou eu tenho o cara de mais novo do que eu tenho Não, velho, você tá lindo Vai logo, passa a foto, velho Olha isso daqui Esse aqui é o dia em que vocês não conhecem, gente Por que que a pessoa tá muito louca e tira uma foto e posta a foto? Olha isso, dá pra ver, porque essa época era a qualidade que tinha Olha quanta espinha eu tinha Nossa, tinha muito espinha, velho Em Toronto Acabei de ver Eu morava no Canadá Essa época que eu trabalhava de pedeiro Ah, eu tô vendo que você trabalhava muito A galera já entendeu, já entendeu Vamos pra próxima foto Essa daqui Pode me tirar aqui Você treinava já, nessa época? Você não tá vendo o tamanho do braço ali? Dá pra ver nitidamente, olha o tamanho do braço Olha a minha cara Mesmo fazendo essa cara, eu tinha uma cara de neném, né? E olha Você tinha 17 anos aqui? Não, eu tinha 18, não é Um em Campos de Jordão, outro em Toronto Como que você tá relacionando as bordadas? Gente, mas 18 anos Não parece que tem 18 anos aqui Você vai me desculpar? Parece que tem mais? Parece que tem mais Sério? Com certeza Eu te dava uns 23 aqui 23? É 23? Eu acho que é por isso que você tá fazendo uma cara de braço Olha o tamanho da minha orelha já, nessa época Gente, eu vou fazer uma automodelação Mas você colocava pra dentro do monelo Mas ficava pior, olha isso Vai ficar parecendo uma orelha de... Já bate Fiquei feliz, né? Agora vamos pra essa daqui Por que tem que ter foto no elevador? O gente faz isso até hoje, gente Mas nessa época eu tava melhor Tá, olha o shape, Bb Olha quantos anos... Eu fiz 13 13? 11 anos atrás eu já era bolado B, 11 anos atrás eu já era bolado Já era bolado, isso é forte Você era mais feliz nessa época? O que que você é hoje? Mano, eu não tinha dinheiro Mas eu acho que eu era mais feliz do que eu era hoje, velho Porque justamente eu não tinha que me preocupar Com nada Com você Eu percebi que eu envelheci depois que eu te conheci Olha essa cara De quem não tem preocupação Ninguém fode com ele Não fui eu que te fude, não, tá querido? Mas vamos ver Não, essa não Essa não, B Não Não Eu lembro que esse dia quando eu fiz essa pose Todos os moleques virou e falou assim Caralho, gente Você estragou a pose Que todo mundo suave ali Eu tinha muitos amigos Hoje não tem nenhum Gente, no dia a dia? Não tem mais nenhum Só calma também Eu não quero mais ver essas pose Gente, não vem colocar com os meus amigos Eu não tenho muitos dos amigos de São Paulo Não tô falando desses Mas tipo, vocês sabem muito bem O que eu tô falando Tá, agora a gente vai ver o Gê Numa festa Que ele dava muito à vontade Ó A gente pode ver que ele tava lá com o cigarrão na mão Como sempre Deixa eu falar Tem a outra foto desse Proibido fumar Tem uma placa E ele estava o quê? Ele e os amigos Olha aqui Mas você vai dar bom lado Ele usava a saúde já E assim Gente, essa era uma época da minha vida Que eu era muito bitoado em treino Eu só tinha culpa do meu corpo Porque minha cara e meu cabelo Não, por ser honesto Essa não era uma época Que eu me sentia atraente, não E você pegava a minha vez Não, sempre tem uma louca Eu sou louca Por isso que eu não sou mais amigo de nenhum Que é o ecossistema Me zoava tanto que eu era feio Que eu já aceitava Ah, eu sou feio e é isso aí, entendeu? Aí você só queria ser Aí depois que eu me afastei De todo aquele ecossistema Todas aquelas pessoas Não, meu, você me conheceu Eu já era outro homem Eu já fazia anos que eu era outro homem Eu já era o Jack Chan Basta logo Vamos pra mais um dia no parque Por que que você fazia essa pose? O seu corpo Olha a progressiva Pode fazer a progressiva? Fazia? Olha o tamanho do suplo de dedo O que que é isso, gente? Precisa? agora vamos falar sobre ele de rosa é raro então achei aqui vamos conversar sobre essa camiseta tá eu amava essa camiseta eu tinha até recentemente eu lançava tendência e já lá na california lá na california eu ainda não tinha o meu senso ainda de tem muitos seus olhos tinha então tá tudo bem é que assim você percebe que nenhum deles tá botrando esse negócio de se mostrar eu só tinha isso eu não tinha dinheiro eu não me achava bonito eu não me achava bom eu falava velho eu treino eu tenho um corpo legal você conseguiu entender isso nessa jornada no passado olha quem que é olha aqui que as duas pessoas na foto hein olha o jo olha olha que ele falou que tomou rápido que ele tinha espinha ele tinha tipo pouca só que cabuosa assim ele já tinha três gente mas o jo parece outra pessoa que eu não sei também eu era bem vindo quanto mais tempo passa fica menos pior ali tá uma privilegiada gente nasceu branca tá ligado tipo ela nunca vai entender nasceu branca bonita tipo tem coisa que você não vai saber você não sabe o que é se esforçar para ser bonito meu Deus olha a cara do dia esse é o barulho tá sem barba velho isso daqui eu nunca eu nem sabia eu achei que era nascido de barba chega chega não agora vamos falar sobre o gênio fecha uma agulha aí meu agora para a última que eu achei um pouco interessante demais assim eu fiquei um pouco incomodada com essa foto me explica incomodada com o que achei que necessário ter essa foto aí você conseguiu transformar esse vídeo em humilhação humilhação não não te conversa disso aí humilhação feiofobia aí agora você tá tornando sobre ciúmes de casal tipo no mesmo vídeo você viu quantos jeitos você conseguiu ser toxic olha a mãozinha na cintura desse nem comigo você fica assim cara como quem é Renata você é a única coisa amor maior você vai explicar quem é essa Renata ou a que a gente vai ter que brigar ela era uma amiga tá amor maior é minha amiga não chega 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 era amiga só meu não tem problema faz 50 anos isso eu não tô com ciúme eu só quero saber se a verdade porque eu tinha muitos amigos eu não tinha uma foto assim era amiga só bebe amiga de pica eu já coitei todas o quê